Pois bem Silvano, e Matão não é diferente do resto do país. Aqui muita gente ainda não foi imunizada contra a gripe. E para falar sobre essa prorrogação, estou aqui com a Tânia, enfermeira-chefe do posto de saúde do centro. Tânia, situação aqui de Matão também não é diferente do resto do país. É muito parecida com a situação do estado de São Paulo como um todo. A gente ainda tem 20% no geral de pessoas que dentro dos grupos prioritários não tomaram a vacina. Esse fator negativo está concentrado principalmente nas crianças de 6 meses a menores de 5 anos e nas gestantes. Esse grupo em particular ainda não compareceu como deveria para a gente tentar a meta e é 90%. Tânia, qual é o risco que essas pessoas correm se não forem vacinadas? Ter a gripe. Porque a gente tem casos de influência, portanto o vírus está ocorrendo na população e essas pessoas ficam suscetíveis. Lembrando que os grupos prioritários foram escolhidos exatamente pelo risco maior de desenvolver a doença. Então é muito importante e quem ainda não tomou, que seja a criança, a gestante, o trabalhador de saúde, o idoso, que compareça nas unidades de saúde para efetivar a sua vacinação e com isso ficar protegido contra o vírus da influência. A vacina é o que não falta. Aqui está o freezer lotado. A vacina não está faltando. As unidades, na medida que termina, a gente for em essa vacina e a gente recebe da regional. Não tem falta de vacina de gripe. O que precisa é comparecer para a gente dar essa obertura vacinal de 90%. Agora, o que preocupa mais são as crianças, porque elas não conseguem, elas próprias, tomar a decisão de tomar a vacina. Então, acho que recai essa responsabilidade sobre os pais. Essa responsabilidade é dos pais. É importante que eles tragam. A gente não tem como ir, né, cada um, a criança. Então, é importante que os pais tragam ou responsáveis para a gente fazer a vacina. Todas as unidades básicas de saúde que têm sala de vacina estão vacinando. Então, tem que procurar a unidade de saúde mais próxima para colocar a vacina de gripe em dia. Obrigado pelas informações, Tânia. Eu agradeço e fica aí o alerta. Nós temos aí mais uma semana. O vírus de influência está circulando, circula no município. Então, a gente precisa proteger e é com a vacina. Obrigado. Obrigado.